Olá pessoal, eu sou a professora Nancy Helena Rebouças Franco e nessa unidade trataremos sobre artigo científico, modalidade do TCC da especialização em gestão escolar. É importante lembrar que o artigo será escrito a partir do Plano de Ação Intervenção Escolar desenvolvido no componente curricular Gestão Pedagógica. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, na Norma Brasileira 6022-2018, o artigo é um texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Em relação aos tipos de artigo, a ABNT especifica dois tipos. Artigos de revisão é o que parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Artigo original é parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Como vamos escrever um artigo a partir de uma experiência já desenvolvida no campo da investigação, faremos um artigo original. O artigo está estruturado em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Aqui faremos uma adaptação da NBR 6022 de 2018, que trata de artigo a partir do solicitado pela revista Entre Ideias da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido, temos os elementos pré-textuais, que são os elementos que vêm antes do texto, compostos por título, autor, resumo e língua portuguesa. Já os elementos textuais, que é a parte principal do artigo, o texto propriamente dito. É composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Por último, temos os elementos pós-textuais, ou seja, elementos que vêm após o texto, como as referências. Necessário se faz lembrar algumas regras importantes para subsidiar a escrita do artigo. O resumo deve estar de acordo com a NBR 6028 de 2021. O título deve estar em letras maiúsculas e negrito e as seções apenas em maiúsculas. A fonte deverá ser Times New Roman com corpo 12. O espaçamento deve ser de 1,5 entre as linhas, justificado. As citações devem estar de acordo com a NBR 10.520 de 2002 e as referências de acordo com a NBR 6023 de 2018. As siglas, na primeira vez que aparecem no texto, devem vir entre parênteses precedidas do nome completo. As ilustrações devem ser precedidas por seu nome, desenho, esquema, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, tipo de ilustrações, número de ilustrações e título. O texto deve ter até 45 mil caracteres com espaço, não incluindo os resumos e as palavras-chave. Ficamos por aqui e na próxima aula vamos discutir algumas normas importantes para a elaboração do artigo científico. Jacob Sanlarrose nos ensina Por que escrevo? Por que tenho de? Porque minha voz, em todos seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. E lembra-se, foca no TCC. E lembra-se, foca no TCC. Al in Reverso do artigo científico deholm